12,999, Zé Ruala! Boa noite, meus amigos. Boa noite, Edinho. Boa noite, Arthur. Boa noite, e todos os companheiros de equipe de vereador aqui. Está aqui, para a gente aqui. Eu quero falar com vocês, que vocês me dão votos com a Bianca, que eu quero trabalhar nesses ativos, a pedido d'água. E eu vou eleito, se Deus quiser, que vocês me dão votos com a Bianca, que eu estou com a Marada, assim, sempre, na minha cidade. Na cidade, na cidade, eu quero ganhar vocês, para vocês verem que eu sou trabalhador. E é tão seguinte, votem em mim. Meu número, já vota no Arthur, que é 12 mil, mas 12 mil, e o meu número é 12.999. E eu creio que vocês dão votos com a Bianca, em Zé Ruala. Bacana!